Opa, Cristiano Alta Seracus, nós vamos ensinar você a retirar a mensagem de bootloader desbloqueada, bootloader no Orqued, no seu Moto G5, Moto G5 Plus. Quando você iniciar a edição de dispositivos, aparece logo de cara aquela mensagem de bootloader desbloqueada. E agora, nós vamos ensinar você a remover essa mensagem. Então, passo a passo devolvendo mensagem de bootloader desbloqueada no seu Moto G5, Moto G5 Plus. Vamos para o vídeo. E agora, nós vamos ensinar você a remover essa mensagem. E agora, nós vamos ensinar você a remover essa mensagem. E aí, passo a passo o procedimento para você remover a mensagem de bootloader desbloqueada. bootloader desbloqueada no seu G5 e G5 Plus. Se esse vídeo foi útil para você, nos ajude compartilhando nas redes sociais. Se você tem alguma sugestão, deixe aqui embaixo o seu comentário e se inscreva no nosso canal. E, é claro, visite também o nosso blog, porque todo dia tem um procedimento novo aqui no Manual do Celular. Fique com Deus, até o próximo vídeo e... Aquele abraço!